O Sol é ciclo, sabia que tem hora que o Sol vai comer a Terra? Quê? Não, ele não vai parar de pegar fogo? Isso, daí vai ter tanta massa cósmica que vai, tipo, abrir e engolir todos os planetas praticamente Vai engolir Marte, Mercúrio Isso quando o Sol acabar? É Mas ele vai explodir, né? Ele vai implodir, né? Quando ele acabar isso O que eu sei é que ele vai engolir a gente Não, mas isso não é ciclo, porque depois a Terra vai voltar? Ah, vai Eu tenho certeza, eu tenho certeza que... Pode ser que, tipo, antes de acontecer vida, já tinha uma vida, mas explodiu tudo Só que foi, tipo, em números que não existem em anos Tipo, pensa que já existiu outra civilização Que criou coisas diferenciadas, mas a gente não sabe porque explodiu Opa Que isso? Salve, salve Manda um salve pros meus amigos aí O LV Salve O Kikozinho O Branco E o Lindo aí, tamo junto, rapaziada Que isso? Você é fera, Naki É nóis, João, ó Vê se você consegue enviar aí, guys, ó A foto que eles mandaram Eles tão já na lã lá agora É uma foto de 10 minutos atrás Tem mais foto aqui, eu acho Opa Aí vazou a foto errada A foto que eles mandaram do quarto, aqui, ó É, as fotos do grupo, pô Ah, mano, vazou Deixa eu pegar a pizza ali Pô, galera O BT, ele acha que sabe, mas não sabe muito, né Ele finge bem, Lini É, ele finge, né Mas aí é pior Porque entrega, né Tipo A gente tem que saber que não sabe A gente fala Mas não fala spread não, tá Tá bom Vou deixar É A galera mandou uma real ali Que em mama perdoa É ou não é, fazeira? Eu perdoo Não, não, eu não perdoa não Shellão, eu pulo pra você matar, hein, Shellão Boa vinda agora pra você aqui, hein Eu tenho uma bang, eu tenho uma bang Ó, um, dois, três, eu fui E eu vou de novo, hein, Shellão Sem bang, sem bang, é na raça aqui, rapaz MBR, rapaz Boa bang da louco Tá no pitch Pitch, pitch, pitch Foi boa bang da louco, salvou a louco Oh, sim, senhor Oh, que outra Que outra Que outra Oh, dinginho Certo é porque assim a gente tem um a gente é mula mas a gente tem mais reflexo é e a gente saiu da escola há pouco tempo a gente ele já não é velho né E aí ele tá cansado é tem outra pegada que é isso 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 que eles conseguiram tudo que eles quiseram mas é o que é isso que é isso que é isso que é isso que sim a gente já e aí Isso é um dos meninos jogando a WESG, galera. Salve, limão, limonada. O que preferes que a pomba bata na sua cara ou uma rolinha que é menor? Uma rolinha, né? Se bem que, independente do tamanho, o que importa é a velocidade, né? Vamos pegar o meio, eu vou pegar o peito. Espera. Vou pegar o peito, Archer, espera aí. Espera aí. Vou pegar o peito. Eu vou pegar o peito, galera. Legal. Legal. Eu vou pegar o peito. Eu vou pegar o peito. morto? Eu estou indo. É, pelo visto eu falar que você é ruim no CS não adiantou. Mas mesmo assim, eu preciso te mostrar o Guia Global. Um treinamento incrível que vai te ajudar a chegar no Global ou até mesmo no nível Pro Player. O Guia Global é um treinamento que possui aulas com Felps, Cagatex e muito mais. E agora também possui aulas com o Psicólogo, pra você mudar a sua mentalidade no jogo. Sai da mochila? Acesse já pelo link da descrição. Um abraço pro Gaulete também. Um abraço, Godex. G-3-X. Se falou X, mamou o chat todo. Dá lá. Tava esperando, né? Tava esperando. Vem pra G3-X. Se o Gaulete falar que vai trazer nós, não vai, fi. Aí, manda DM lá, ó. Contato, arroba... Como que é? Comercial, arroba, kng, ponto com? Mas manda um e-mail da hora, né, mano? Ele vai dar calote no salário? Não. Outra vez não pode ser, não. Vai fazer isso, não. O Jugal tá... O Jugal tá estruturado, tá com troco. Não escutei nada, Casa Branca, mano. Fundo, 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 fundo. Tem liga também, liga. Bangou verde. Bangou duas verdes, vai sair. Liga com meu Olof. Um Olof, dois. Um Olof, dois. Um Olof, dois, dois. Um Olof, dois, dois, dois. Um Olof, dois, dois, dois. Deixa o padrão, deixa o padrão, deixa o padrão. Deixa o padrão, deixa o padrão, deixa o padrão, deixa o padrão, deixa o padrão. Tipo, ela... A Gabs tinha chance comigo. A Gabs tinha várias chances comigo, a Gabs. Ela tem chance comigo, a Gabs. Só que, tipo, eu não sei, é muita beleza pra uma pessoa só. Deus errou feio. Deus é injusto pra caramba, tem hora, pô. Aí eu pensei, ah, acho melhor... Quem tiver interesse em dar uma conferida na melhor raiva, Aba do Brasil? Ah, vou sair no banheiro rapidinho... Entro bom, cuidado, cuidado! Tava de mira boa. O que? O que? O que? Que foi outro Que foi outro Que foi de mim Peraíso Espera Peraíso Não, 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 não A Riot é o pai perfeito, brother A Riot, ela faz assim, olha Tá aqui, esse é o seu campeonato brasileiro Esse é o seu campeonato sul-americano Este é o seu mundial Tá aqui a sua mesada Olha, a gente vai ter festa Ah, é Natal, olha que beleza, agora é Natal E agora é Páscoa, toma aí os ovos de Páscoa E agora é dia das mães E é tudo, e os filhos estão o que? Puto, reclamando, tá ligado? E ah, isso não presta E a Riot isso, e a Riot aquilo A Valve, o Counter Strike É o pai que foi comprar leite, cigarro e nunca mais voltou Tá ligado, velho? O bicho chegou Colocou no mundo, e aí de vez em quando De vez em quando, ele chega E fala assim, voltei Bêbado, drogado Loucão, e fala Trouxe uma caixa aqui pra você abrir de skin Tá ligado? Ele vem pra pegar o seu dinheiro Ele vem pra pegar o seu dinheiro e você fala Que do c******, mano, eu te amo, pai Olha essa Fortíssima É É Boa, Babi Pode, Babi Pode, Babi Pode, Babi Ué Tá, tá aí na caverna Putz, eu não vi nesse cara ali não Tem mais um caverna, mas ele tá muito meado Alguém viu esse cara ali? Você está no mesmo ambiente? É mesmo? É mesmo? É mesmo? Que f***? Você está gravando na boca? F*** 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 Clique isso Aí o Bt estava transmitindo um jogo com o dia, ele virou e falou assim, Garro, vou te falar um negócio triste, velho. Isso aí é gravação Não é possível, velho O cara tá, ele sempre tá no mesmo ambiente, tá sempre a animação, o cara tá sempre desse jeito, é impossível, esse maluco é gravação. Pá, 10, 15 minutos depois, entra a fancam, ele tá lá com a câmera dele, e aí ele escreveu, porque num papel, sei lá o que que ele fez, não é gravação, BT, seu comédia. Ligue, 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 nossa, não acreditei, velho. Ligue embaixo. Colocou mais, colocou mais. Colocou mais, ligueu, boa. Colocou mais, colocou mais, colocou mais, colocou mais. Colocou mais, colocou mais. Tem dois aqui. Tem fundo. Mais cilindinho. Nossa, quase que eu matei o outro. Tomei, tomei, tá na geladeira. Tá no 5 agora, 5. Eu tô em primeiro, ó, 6 barra 2. Ai, papai, o The Shard Up tá jogando. Ai, papai. A vida é essa, então só começa, minimiza a pressa, encontra o que resta, fuga do que cego, é correndo a léguas, sua via expressa. Então nem me espera, leva pro melhor, o que aconteceu, eu tô maior, após erros meus, pelo meu suor. De quem não esqueceu, que mesmo só, ainda sou mais eu, saindo do brilho.